A Bias da Undovila Pielo nebunha Masin lê gặp ni lau nha Góng mi naimala Khám xa mẹ sơn sơn mía A Lâu doan hân nha Sô sông ti chạy tia Masin lê gặp tê li quên tư lửa truy nai yên ta Khám xa mẹ sơn sơn mía Bá Má 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 M A lua doa mão minha, vai mão minha mão minha, já Chia-tú-pa-vô, já-sa-tua-nou-lô-mirai-mã-da Cão-sa-me-so-nz-dô-n-ya Vá mam-sí-ra-vú, com mam-sí-ra-vú Vá mam-sí-ra-vú, com mam-sí-ra-vú Cão-sa-n-je-a-trip-nha-sí, com mam-sí-ra-vú Vá mam-sí-ra-vú Já-tú-pa-vú, com mam-sí-ra-vú Vá mam-sí-ra-vú, com mam-sí-ra-vú Vá mam-sí-ra-vú, com mam-sí-ra-vú Cão-sa-me-so-n-çai-vú A não morra minha Souzão de javer Então nós vamos Não o que eu estou Não o que eu estou Não o que eu estou Não é que eu estou Mãe 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 Mãe